Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Se eu estou por aqui, dia internacional da mulher Mas o programa na mira já está no ar Bom dia Baldi Bom dia Luiz É isso mesmo meus amigos Gabriela Olha, estamos falando aqui para a gente mandar um beijo Um abraço para a Gabriela Que acabou de sair do boletim Gabriela Um beijo minha querida Parabéns para todas as mulheres E vamos direto agora Porque nós temos muitas demais A Márcia também A Márcia está aqui Só a Gabriela não Para você também Márcia Meus amigos, o Namira já está começando É isso aí gente Então vamos fazer o seguinte Vamos começar o 220 Traz o Tiago Modesto aqui para mim gente Traz o Tiago Modesto aqui para mim Meu povo Agora você vai acompanhar Baldi Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vamos aqui no Deus Uma situação que aconteceu ontem Ontem aqui em Manaus Um casal que devia estar aí Querendo recomeçar Começar uma vida importante Comprar E nas imagens que você vai ver Eles estão em uma loja Estão em uma loja Tranquilo ali Parece que vão comprar A mulher está tirando foto com o celular Aqui ó Comeu para ti aqui E aí o marido Fica lá ó Presta atenção Já está na tela Já está na tela Presta atenção Baldi Olha só O casal chega no local Fica ali observando os aparelhos eletrônicos E aí ó A mulher tirando foto Distraindo quem está passando ali pelo local E o camarada pega Puxa Viu que tem a corda de segurança Do aparelho eletrônico Vai lá na bolsa da mulher E já chegaram todos equipados Todos equipados Aí vem Tira o alicatezinho De fininho Ele bate aqui no notebook Fecha Corta Pá Abre a mochila da moça Coloca dentro E como diz o caboclo Capa o gato Tranquilo E vale ressaltar Que esse cara Ele aí Eu acho Baldi Eu acho Que ele pegou e disse Minha filha Dia internacional da mulher Você não tem nenhum presente Vamos lá Pô Malika Eu vou te dar uma coisa de presente Aí a mulher lá Tranquila Disse Opa Vamos lá Eu vou escolher o notebook Chegando Ela pensou que ele ia comprar De repente o maridão O namoradão Pega Corta com o alicate do notebook E guarda na mochila dela Esse é o famoso casal Baldi Que não é até que a morte o separe não Até que a cela os separe A cela os separaram Vão separar? Já separaram? Foram presos já Luiz? Ainda não tem informações Parece que eles ainda não foram Capturados Não foram Foram identificados Por conta das filmagens Mas a polícia está correndo atrás Para eles colocam esse casal aí Então vamos destacar mais A foto deles Diretor Vamos destacar mais Para que a população Verifique E reconheçam Esses marginais Que é assim Não posso dizer Que são trabalhadores Não é Luiz? Infelizmente É um casal É um casal que Quis presentear Ele quis presentear Mas não é dessa forma Que você vai fazer Uma homenagem A uma mulher Principalmente no dia de hoje Mas isso foi ontem Isso foi ontem Mas meu amigo Minha amiga Nada vale a pena Nada vale a pena Você cometer um crime desse Dia 6 do 2 Meu diretor está me corrigindo Dia 6 do 2 Eu fui ontem Porque ontem eu estava externo Então estou aéreo de tudo aqui Mas como o programa é ao vivo A gente acompanha E a gente divulga E a gente está aqui para comentar Então quero mandar uma mensagem Para vocês Vocês dois aí Com certeza Se ainda não foram presos Estão nos assistindo Vai lá Devolva Minha amiga Tenta se redimir do seu crime Você também Você mulher Não faça isso Não acompanhe Minha amiga Aparentemente Parece ser um casal bacana Ali né Parece Aparentemente Mas na prática É isso aí Na prática É isso aí Se as câmaras de segurança De vigilância Não flagra esses dois Com certeza Com certeza Os funcionários Iriam pagar Por esse crime Pela falta Do objeto Os funcionários Iam se responsabilizar Então isso é uma vergonha Hoje Você Eu queria até Posteriormente Divulgar o nome dela Você está envergonhando A classe feminina Melhor Não se envergonhe não A classe feminina Não se envergonhe Porque não merece Não merece Não merece Não merece Esse tipo Não dá nem para comparar Né Então vá trabalhar Minha querida Tem muitas mulheres A maioria das mulheres Trabalham dignamente Vai trabalhar também Conquista Não foi só ele Que cometeu o curto Não Você compactou Você participou Lá Deu lá A mochila Dá para ver Né Luiz Dá para ver Deu a mochila Amigo Não faça mais isso Vá pagar Pelo seu crime Tenho certeza Se caiu aqui Na mira Se caiu aqui Na mira Vai pagar Pelo crime Porque vai ser preso Vão ser preso Vão ser preso E agora Luiz Já quer chamar Outra matéria Tem um telespectador Estou lhe ouvindo De onde é De onde é diretor Conjunto Ribeiro Júnior Estou lhe ouvindo Meu amigo Bom dia Bom dia Ivânia Do Conjunto Ribeiro Júnior Bom dia Ivânia Está tendo muito assalto Na rua que eu moro Qual é o nome da sua rua querida Alô Oi O nome da sua rua É Rua Q Rua Q Bairro Cidade Nova Estava no Conjunto Ribeiro Júnior Conjunto Ribeiro Júnior Qual é a companhia Você sabe Qual é o batalhão Qual é a SICOM Sexto DIP Não mais delegacia não Tem que saber a companhia Aqui é difícil Passar uma viatura A minha neta Fica brincando Aqui na rua De tarde Ninguém pode mais ficar De seis horas em diante Ninguém pode ficar Mas nem nas nossas portas Aqui Aqui tem um colégio Que eles ficam usando droga Direto aqui na rua Como é o nome do colégio? O nome do colégio? Colégio Sebastião Noronhas Sebastião Noronha A nossa equipe A nossa produção Está anotando Todas as suas denúncias Que estão fazendo Nesse momento E o Rayan A senhora vai ligar A senhora vai pedir Para falar com o Rayan O Rayan vai anotar Todos os detalhes Se a senhora tiver também Apelido Nome Dos marginais Que andam ali Usando droga Praticando outros tipos De crimes também Informe para o Rayan Que nós vamos jogar na mira Luiz Denúncias Colaboram muito Com o nosso programa Muito mesmo Então Luiz Eu digo o seguinte Sempre que você tiver Algo relevante Que possa contribuir Com o nosso programa E com a população De Manaus Não sei o de Manaus Do Amazonas Não se informe Continue fazendo isso aí A denúncia Que a senhora acabou de fazer Muito obrigado Continue nos denunciando Continue denunciando 1026 Denunciando Eu não faço nada de errado não Pelo amor de Deus Gente Quero aqui Já agradecer A audiência de você Que está nos assistindo E também da Micaele Que está no Facebook Que está pedindo um abraço Para o Fernando E para o Luiz Para a Fernanda E para o Luiz Que são os filhos dela A Amanda Um grande abraço A Amanda Jorge Nogueira A audiência Você brinca com a gente Jairo Nogueira Ô meu diretor Nelson Machado Um grande abraço Meu povo Embara Meu Deus É muita gente A companheira Gente Um grande beijo Para as mulheres E um abraço Para os homens Olha só Gente Vamos de informação 30 quilos de drogas Foram apreendidos Em duas embarcações No porto de Manaus Ah lá na Manaus Moderna Durante a operação policial E uma jovem De 18 aninhos Né Uma jovem De 18 aninhos De 18 aninhos Foi presa Com maconha Joga aqui na mira Que eu quero saber Quem ela é Angela Maria Rocha Dos Santos De 18 anos Foi presa Em flagrante Ela transportava 12 tabletes De maconha Nesta mala vermelha Foi o cão farajador Da polícia federal Que encontrou a jovem Que estava escondida Com as drogas No banheiro do barco Que vinha do município De Coari A polícia investiga A participação De uma segunda pessoa Que também estava no barco Mas não foi localizada No momento da abordagem Durante a ação A polícia abordou Uma outra embarcação E encontrou O restante da droga E nesse barco Nós encontramos Uma mala Atrás do freezer De um freezer Possivelmente De alguém da tripulação Contendo mais de 10 quilos De maconha Do tipo skunk Tem o receptador Da droga Que é uma investigação Sigilosa E isso vai ser base Para a próxima operação Que nós vamos fazer Aqui na capital Ângela foi autuada Em flagrante Por tráfico de drogas Obrigado aí Gabriela Moreno Ontem no Namira A gente mostrou Só as imagens Desse caso Mas deixa eu falar Para você Você deve estar se perguntando O programa hoje Do Namira É especial Só para mulheres Não, minha gente Isso daí é porque A mulher também Já está na bandidagem Não é programa especial Aqui com crime Só de mulheres Não As mulheres estão Envergonhando O próprio dia delas Minha gente Isso daqui São informações atuais Na verdade São esse tipo De mulheres Que estão Envergonhando a classe Não são todas Minha mãe Minha irmã Minhas tias E o pessoal Da produção aqui São tudo mulheres de bem Trabalhadoras Mães de família Entendeu? Então Tudo tranquilo Tudo favorável Para elas Mas essas aqui Meu amigo Presta atenção Presta atenção Na peça Estava trazendo Maconha Para Manaus Não quis estudar Não quis trabalhar Não quis nem usar Maquiagem Na hora da apresentação Todas as mulheres São bem produzidas Por que ela não colocou Uma maquiagem Para uma apresentação Dela? Ela devia estar bonita Vou aparecer na TV Vou aparecer na mira Deixa eu passar Um pó compacto Aqui Para ver se ficava Um pouquinho mais bonito Porque a mexinha Não tem Tudo isso de beleza Não Mas olha só Meu povo Eu quero saber Sua opinião Você que está aí Em casa Ligue para a gente Aqui o telefone Está aqui Ligue para a gente Faça a sua denúncia Converse com a gente Porque o programa É feito por mim Por você E pelo Valdir Beleza? Olha só Denúncia na Compensa Falta de segurança Alô, bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, meu amigo O que está acontecendo Aí na Compensa? Fala para a gente É, aqui está Botando segurança Mas conta para mim aí Por que? É tráfico? É roubo? O que é? É tudo junto É tráfico Tráfico, é? Isso, tráfico e roubo Mas está tendo muito roubo Por conta do tráfico Não é isso, meu amigo? Isso Mas me diz aonde Me diz aonde você Fica localizado Pelo menos a rua Que é para a gente Poder tentar Ter uma noção Para mandar uma equipe aí Para falar sobre esse caso Olha, eu posso fazer o seguinte Eu posso dar meu número Fora do ar Beleza, então faz o seguinte O Rayan vai falar com você Aqui, tá bom? Da produção Vai pegar todos os dados E com certeza A gente vai fazer Essa denúncia Vai mandar para a delegacia E manda uma equipe Aí para falar sobre este caso Na sua rua Tá ok, meu amigo? Obrigado, gente 10 e 31 minutos aqui Obrigado pela sua audiência Mais uma mulher Meu povo Tá só mulher hoje aqui, minha gente Pelo amor de Deus A mulherada tá solta Um adolescente Uma adolescente De 15 anos Foi apreendida Depois de esfaquear A própria mãe A própria mãe Não tô mentindo aqui não É verdade Durante uma discussão No Lírio e do Vale Zona Oeste de Manaus A jovem Estava grávida Tinha fugindo de casa Tinha fugido de casa Há quatro dias Há quatro dias Para morar Sabe com quem? Com o namorado Coloca na mira A tentativa de homicídio Aconteceu na manhã Desta quinta-feira Nessa casa Na rua Vitória Niro do Vale Zona Oeste de Manaus Janderlane Pereira Maia De 34 anos Foi até a casa Do namorado da filha Para conversar com ela Segundo Janderlane A garota está grávida E teria fugido de casa Há quatro dias Segundo informações Da mãe da adolescente A menina já vinha apresentando Um comportamento agressivo Há algum tempo Ela já tem quatro passagens Aqui na delegacia especializada Em apuração de atos infracionais Pelo mau comportamento Feito pela própria mãe A mãe disse Que foi até a kitnet Onde ela estava Apenas para tentar resolver A situação da gravidez A menina já teria fugido De casa diversas vezes Em depoimento à especializada A garota disse Que esfaqueou a mãe Porque ela lhe pediu Para fazer um aborto A adolescente Teve uma discussão com a mãe Tendo em vista Que ela está grávida E imaginou que a mãe Ia adverti-la De forma severa Posto isso Sem pensar Mesmo a adolescente Empunhou Uma faca E golpeou a mãe A adolescente Vai ser indiciada Por tentativa de homicídio Por motivo torpe A pedido da mãe O delegado Deve solicitar À justiça A internação Da menina Em uma unidade assistencial Após a laboratura Dos procedimentos Degras cabíveis O auto de apreensão Em flagrante Será encaminhado Para agora mesmo De manhã A promotoria De justiça Da infância De juventude E a mãe Alega que quer A medida de internação Para adolescente Para que ela possa Ser reinserida No convívio social Um tratamento Para uma equipe Multidisciplinar Muito obrigado Mecha Piama Olha só Em Manaus 10 e 33 minutos Muito obrigado Pela sua audiência Mara Ferreira Albertino Pecivaldo Pecivaldo Ezivaldo Lia Alexandre Ana Maria Meu Deus E é muita gente Meu povo A audiência total Aqui em Manaus E no Amazonas Meu povo Olha só Você está percebendo Mais uma reportagem Envolvendo mulher Desta vez Uma adolescente De 15 anos Mesmo gente 15 anos Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Ela esfaqueou a mãe Porque segundo ela A mãe teria ido Até a casa do namorado Que ela já tinha fugido Há 4 dias Para ir para a casa do namorado Sem informar a mãe Ninguém sabia de nada A mãe foi pular lá Para tentar entender A história Por que ela tinha fugido E aí chegou lá Segundo a menor de idade Ela disse que a mãe Tinha pedido Para ela tirar A criança Agora me diz uma coisa Uma adolescente Que já teve Quatro passagens Pela delegacia Especializada Em apuração De atos infracionais Que é a DEI Tem quatro passagens Me diz se ela tem A verdade na boca dela Para dizer uma coisa dessa Me diz se ela Realmente falou a verdade No depoimento dela A mãe preocupada Olha a mãe aqui Com curativo no pescoço Com curativo na mão A filha tentou tirar A própria vida A vida da própria mãe E aí vem me dizer Porque para mim Nesse caso aí A mãe já não tinha mais Autoridade sobre a filha Não que ela Por culpa dela Mas porque a filha Já tinha se envolvido Com outras questões Já não estava mais nem aí Para nada Fugia de casa Já tinha fugido outras vezes E dane-se mãe Dane-se família E aí vem dizer Que a mãe foi lá Pedir para ela tirar A filha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Minha querida Sabe o que você é? Você é muito safadinha Muito safadinha E muito mentirosinha Tá bom? Tá bom? Se tivesse pegado Mas pé Não estava fazendo Esse tipo de coisa não Baldi Essa mentirosinha aí Agora Vai pegar Vai para a DEI E depois vai ser liberada E a mãe Vai ficar com o monstro Um furo no pescoço Exatamente Luiz Agora meu amigo Se ela esfaqueou A mãe Porque não aceitava Não aceitava O modo de como Ela gostaria de viver Porque adolescente Tem que obedecer a mãe Simplesmente isso Passou a ser de maior Tudo bem Responsabilidade A todos os crimes Toda a responsabilidade Ou culpa Ou seja lá o que for Já é por sua conta Mas até porque Qualquer Algo de errado Que você fizer Como ainda Criança Adolescente A responsabilidade É dos pais Então a mãe Tem obrigação sim De corrigir Cobrar E exigir sim Exigir sim Educação dentro de casa E essa mãe Eu quero mandar o recado Para a senhora Não se sinta Ocupada não Não se sinta Ocupada não A partir desse momento A senhora tem que só Rezar e orar por ela E deixe que ela siga A vida dela Infelizmente A senhora é mãe É filha Mas a senhora não pode A senhora não pode Eu sei quem vou dizer Ah não pode sofrer Porque é Não Infelizmente Quem manda no coração Não somos nós Infelizmente Nós temos sentimento Mas tem que deixar A sua filha andar Com as próprias pernas dela Não vou ter o ser Para que ela quebre a cara Lá na frente Não vou Mas Chega um momento Que vocês Epa Parei aqui Parei aqui Tenório Tenório na ligação Pois não meu amigo Bom dia Bom dia Tenório Caiu? Mas não está aqui Deitado não Caiu só a ligação Pois é Então voltando Repede para ele Retornar a ligação Por favor Se Tá Então é isso querida Diretamente para a senhora Que é mãe Não se sinta Ocupada Tenório Tenório Pois não meu amigo Estou lhe ouvindo Bom dia Tenório Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem meu amigo Rapaz Eu queria É triste Uma situação Dessa Uma filha Se faz Que a mãe Mas sabe o que é isso Eu vou lhe falar o que É que A lei favorece A lei favorece Hoje Antigamente No meu tempo No seu tempo Você era corrigido Você pegava Uma sorra da sua mãe Pegava uma sorra do seu pai Mas você não Estava pedindo bênção Hoje em dia Você não pode mais Corrigir o filho Né Porque veio um conselho Doutorado Vem querer te ensinar A criar teu filho Então é dessa forma Então a mãe O pai libera Vão pra rua Estão na rua Com uma companhia Fazendo coisas erradas Quer dizer O pai A mãe sabe A procedência do filho Dentro de casa Mas na rua Não sabe o que ele está fazendo Qual é a companhia Que essa Que pra mim Eu vou lhe falar A guta da seriedade Se não é uma adolescência É um marginal Marginal E faz Mirim Uma marginal Mirim Deve ter uma Uma filha Espaquear a mãe Chegar ao ponto De quase tirar a vida Da mãe Por causa de namorado Brincadeira Viu Valdir Tá difícil Tá ver o negócio Viu Valdir Tenório meu amigo É cadeia Cadeia Tenório meu amigo Muito obrigado Pela sua participação A dona Antônia Está me assistindo Nos assistindo né Luiz Lá no Alvorada Um beijo dona Antônia Muito obrigado Pela sua audiência É exatamente Está aí a opinião De um telespectador Mais um revoltado Que também é pai Eu tenho certeza que é pai Eu também sou pai Entendeu E assim É o que ele falou Infelizmente É marginal Cometer um crime É uma adolescente Mas cometer um crime Tem que pagar Tem que pagar Nós não pedimos Eu não pedi E a mãe também não pediu Para que ela fizesse isso Ah não Mas eu tenho que sofrer Eu tenho que Quebrar a cara da rua Amigo Aí é uma decisão sua A mãe não quer isso O pai que gosta De seus filhos Não quer isso Não querem isso Eu sou pai Eu sou pai Eu tenho a minha filha Entendeu? Eu quero o melhor Para ela Para isso eu vou educá-la A partir do momento Que ela disser Não pai Eu já sei o que eu faço Já sei o que eu quero Da minha vida Então vai meu amigo Vai Isso para minha filha Isso para meus irmãos Isso para minha família inteira Agora quero mandar um alô Para a Michele De onde é a Michele, diretor? Michele É de Manaus É de Manaus Não falou o bairro Mas é de Manaus Beijo, Michele Agora vamos para outra notícia No dia internacional da mulher Tem um WhatsApp? WhatsApp? Tem uma mensagem do WhatsApp também Até pelo WhatsApp Estão participando No dia internacional da mulher Ah, tem aqui Mais uma Como é que é? Como é que é a mensagem? Mais uma segurança no Campo Dourado A rua A rua Vínus Em principal Semei Que assaltado Toda semana A última agora Levaram todos os fios Do colégio Do posto A boca de fumo É grande Quem comanda Um tal de Pacheco Pacheco bota isso? Pacheco bota Os moleques Pacheco bota os moleques Para roubar tudo E de todos Quero eles na mira Eu também quero você Pacheco Eu quero esse Pacheco Aqui na mira Esse vagabundo Esse bandido Muito obrigado Eu quero que continue Essas mensagens Agora eu quero mais detalhes Também Mais detalhes Aonde nós podemos pegar Ali tem uma observação Quais os horários Que eles costumam frequentar Apesar daqui A mensagem do WhatsApp É muito boa Mas quanto mais detalhes Para a gente melhor Tá Eu quero entrar também Em contato Diretor Quero entrar em contato Com o comandante Lá da área Tá A companhia A delegacia Eu quero esse vagabundo preso Eu quero esse marginal preso Por quê? Porque tem uma solicitação De telespectadores Então todas as vezes Todas as vezes Rua Venas Todas as vezes Se chegar uma mensagem Dessa aqui Diretor Porque é o que eu mais peço Então quando chegar Nós temos que dar destaque Temos que dar destaque E eu quero ir até A segunda área Eu quero ir até Os delegados Como nós tivemos Ontem lá no Iranduba Ontem lá no Iranduba Quero mostrar Diretor Nós temos as imagens De Iranduba ou não né? Então tá Segunda-feira Nós temos muitas imagens De Iranduba Sobre muitas denúncias Que foram feitas lá Tá A pedidos também Do pessoal do Iranduba Pessoal do Cacau Pereira Estive ontem lá Conversei com os denunciados Tive várias Fizemos várias ondas Várias abordagens Com a população Segunda-feira Vocês vão acompanhar tudo Luiz Mais uma denúncia A primeira denúncia Aqui pelo WhatsApp Se eu não me engano Eu não lembro De ter lido outra Então Se é a primeira Eu quero muitos Daqui pra frente Eu quero milhares Daqui pra frente Você denunciando Esses vagabundos Dessa forma O que eu não me engano É o que eu não me engano dela, onde tentou ainda esconder a droga. Mas, quando a polícia chegou no local, tinha vários entorpecentes por baixo de galhos, de árvores, por baixo de folhas de bananeira e aí, infelizmente, a casa caiu para Juliana. Ela foi encaminhada lá para o 31º Distrito Integrado de Polícia, lá de Iranduba. Ela deve ser trazida para Manaus, onde vai passar por audiência de custódia. A polícia disse que já fazia um trabalho de investigação, já que várias outras denúncias caíram aí no nome de Juliana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliano Couto. Ô, Juliana, desce mais uma ca... Ô, Juliana, tu caiu! Tu caiu, minha filha, pelo amor de Deus! Em pleno Dia Internacional da Mulher, Juliana, me conta essa história. Como é que tu parou na mão da polícia, minha amiga, se tu era trabalhadora? Era dançarina de forró, tava até com a barriquinha de fora? Ô, minha gente, em pleno Dia Internacional da Mulher. Não vou nem dizer que ela é dançarina de forró, porque as dançarinas de forró são mulheres trabalhadoras. Essa daqui, não! Essa daqui queria aproveitar as festas para distribuir a droga dela. Queria vender os entorpecentes dela, como estava fazendo em plena rua. Valdir, me diz uma coisa. Isso daqui é a farofa, Valdir? Também acho que não. E nós temos aqui também o queijo coalho, Valdir. Será, Luiz? Só que não. Só que não. E pra cá, Valdir, deixa eu te chamar aqui na 2 e diz uma coisa. O que que tu acha das mulheres que saem de uma vida boa, né, e tentam entrar nessa vida, porque a gente vê que as mulheres batalharam tanto para ganhar o espaço delas, né, aqui no Brasil. Brasil, pra tentar entrar em carreiras brilhantes, que já tem mulheres em carreiras brilhantes, né, e você vê uma situação dessa da Juliana lá em Iranduba vendendo entorpecente, Valdir. Luiz, eu quero primeiramente dizer o seguinte. Eu sei que quem não comete crime, as mulheres que não cometem crimes, não vão se envergonhar com isso. Mas, cara, nós temos tantas mulheres aqui mesmo, na nossa emissora. Eu conheço uma porrada de amigas. Então, a mulher, pra ser tratada de uma forma, de uma forma toda especial, Luiz, você acabou agora recentemente casado. Então, infelizmente, infelizmente, eu digo hoje, nós fomos obrigados a mostrar isso aqui. Nós não queríamos, nós não gostaríamos de fazer isso. Mas, repito, vocês mulheres, vocês mulheres que não cometem crimes, nós temos aqui várias. Então, não se sinta, de alguma forma, afrontada com a forma que nós estamos apresentando o programa hoje, tá? Eu peço, encarecidamente. Nós estamos falando, e especificamente, dessas aqui. Dessas aqui. Então, por que, Luiz? Mais uma mulher, mais uma mulher. Mas, não é que nós somos homens que estão querendo falar mal das mulheres. Entendam isso, né, Luiz? Com certeza. Vamos destacar essa forma. Deve ter gente pensando, deve ter gente pensando o seguinte. Rapaz, eles separaram os crimes só das mulheres. Mas, não, gente. Não, não. Isso aconteceu de ontem pra hoje. De ontem pra hoje. Isso não é montado, não é programa montado, não. Então, é ao vivo e notícias de ontem pra hoje. O que acontece é que as mulheradas aí, a mulherada, na verdade, né, as mulheradas de bem, que não quis estudar, não quis trabalhar, entrou pra vida do crime e se deu mal, não diz? Exatamente. Vamos chamar aquela matéria aqui, Luiz. A Polícia Civil recuperou um carro roubado e prendeu o foragido da Justiça. Pela recepção, o veículo. Quem contou essa história pra gente agora? Foi uma mulher que trabalha, Luiz. Essa trabalha. Como é o nome dela? Meia Chapeama. Coloca na tela pra gente. O Franklin Bruce, de 23 anos, foi preso por policiais militares da 19ª Cicô, na manhã desta quinta-feira. No dia 28 de julho do ano passado, o Franklin teria roubado um veículo ali na área do Parque 10 de Novembro, na zona sul de Manaus. Esse carro é um veículo HB20 de cor vermelha. Agora, no dia 3 de março, ele e quatro mulheres teriam assaltado um mercadinho na Avenida Brasil, ali no bairro do Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Nesse dia do assalto, tanto o Franklin quanto essas quatro mulheres teriam utilizado esse veículo roubado para assaltar esse mercadinho no dia 3 de março deste ano. Depois disso, começaram as diligências em torno de recuperar o veículo e localizar o Franklin. Foi através das câmeras de segurança do mercadinho que a polícia conseguiu chegar até esse suspeito. Ele foi encaminhado para o 19º DIP, ali na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. E quando chegou lá, os policiais constataram que havia dois processos em nome do Franklin Bruce, de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Mas que um deles teria sido condenatório. Ele teria o mandado de prisão devido a essa ação condenatória de tráfico de drogas. Ele seria encaminhado para uma audiência de custódia, mas agora o Franklin foi encaminhado para o presídio da capital para pagar pelo crime de tráfico de drogas. E ele também foi indiciado por furto, receptação e adulteração de placa sinalizadora de veículo. E ele vai pagar por todos esses crimes. Já as quatro mulheres que estavam com ele no dia desse assalto estão sendo procuradas pela polícia. E é só uma questão de tempo da polícia chegar até essas mulheres. Então vamos aqui, Luiz. Vem cá, vem cá. Vem os dois. Vem os dois, vem os dois. Ele está esperando, esperando por ele. Então, veja só. Ele não é santinho, não. Uma, duas, três passagens. E tinha um mandado de prisão. Então, vagabundo, hoje, agora, não tem mais audiência de custódia. Se tinha um mandado, tu vai pagar pelo teu crime. Tu vai pagar pelo crime, Marginal. E eu não vou mais visitar das quatro mulheres, não. Acabou de falar de mulher por hoje. Cometeu o crime, ninguém mais vai falar de mulher. Tá? Acabou. Tem um adolescente. O diretor já está falando. Já tem um adolescente na chamada. A próxima. Mas, veja só. Esperamos agora que o dono do veículo seja informado da apreensão do teu carro e seja entregue a ele de quem realmente merece estar com o bem, com o seu bem, e que esse marginal cumpra a pena dele. Já que tinha um mandado de prisão. Não vai ter audiência de custódia pra ti, Marginal. Tu vai cumprir agora a tua pena. Luiz, para de falar de mulher. Dá um monte. Chama logo, chama logo a outra. Chama outra matéria. Vamos pro Altão. Uma travesti foi espancada depois de aceitar a carona de um desconhecido. Em Manacapuru. Em Manacapuru é terra de quem? No interior do Amazonas. O crime ocorreu no momento em que ela voltava de uma banda de carnaval. Todo mundo aproveitou esse feriado de carnaval aí, Valtinho, em que a circulação na cidade é pequena, né? Porque tá todo mundo pros blocos, né? E aí aconteceu mais uma situação como essa. Meu xará, Valdinho, Adriano, que conta essa história pra gente. Traz o Valdinho pra gente aqui na minha vida. É isso mesmo. O caso foi registrado na manhã da quarta-feira, lá no município de Manacapuru, que fica a 84 quilômetros em linha reta de Manaus. A vítima foi identificada como Júnior Marques, de 20 anos. Era um travesti. Respondia pela alcunha de Juli. Segundo informações da vítima, repassada às autoridades policiais, ele participou de um bloco de carnaval durante toda a madrugada. Quando foi na manhã de quarta-feira, resolveu aceitar a carona de um homem que supostamente seria conhecido da vítima. Ele levaria esse jovem até o quilômetro 3 da rodovia Manuel Urbano, onde Juli morava. Só que no meio do trajeto, houve um desvio da rota e o rapaz entrou com a motocicleta em um ramal na AM352, a rodovia que dá acesso a Novo Airão. Lá, ele teria espancado a vítima até ficar inconsciente. Segundo relatos da própria Juli, ela teria se fingido de morta para não ser assassinada por esse homem que até o momento segue sem identificação. O fato é que esse caso vai ser investigado pela primeira delegacia interativa de polícia de Manacapuru, que até agora não tem pistas desse agressor. E a Juli foi atendida no Hospital Regional de Manacapuru e não corre risco de morte. Eu volto com você ao estúdio. Graças a Deus aí que não corre risco de morte. Graças a Deus. Mas vem cá. Tu gosta de bater em travesti, é? Tu gosta de bater em travesti? Gosta de bater em mulher também? Gosta de bater em qualquer pessoa? É assim que tu resolve a tua vida, camarada? Deve ser, deve ser. Deve ser o homossexual embutido mesmo. O camarada deve ter raiva do cabelo da mulher, do cabelo do travesti. Deve ter raiva porque o travesti se destaca e ele não. Mas é porque o camarada... A travesti, perdão, 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 diretor. É porque a travesti deve ter mais destaque do que ele. Deve trabalhar, deve estudar, Deve fazer alguma coisa que, de alguma forma, coopera com a sociedade. Mas ele não. Ele não. E eu quero alertar você que gosta de cometer esse tipo de crime. Né? Assim como existe a lei do retorno para qualquer tipo de situação, vai existir para você que faz esse tipo de coisa. Que bate em pessoas. E principalmente pessoas desfavorecidas. Né? Porque uma travesti, né? Quando entra, quando vive já na vida de travesti, porque deixou de ser homem para virar uma travesti, Né? Ela com certeza já se comporta como uma mulher. E você marginal, que gosta de fazer isso, te prepara. É o recadinho que eu dou para você. Tu te prepara. Porque vai vir a lei do retorno. Se você não se entregar, quando a sociedade descobrir, vou parar por aqui. Não vou nem dizer o que a sociedade vai fazer. Né? Porque está todo mundo em clima de carnaval ainda. Beleza? Meu povo, 10h54. A polícia prendeu dois indivíduos envolvidos na execução de um rapaz de 26 anos. Alvejado com 14 tiros. O homicídio aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano, lá no bairro do Nova Cidade, zona norte da capital. Alô, seu Carlinho? Foi no Nova Cidade, aí onde o senhor mora. Meia Chapiama está por telefone e nos conta essa história. Bom dia, Meia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Anamira. Eu estou aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste da capital. Hoje foi apresentado o dafim Marques, de 24 anos, conhecido como Pereira, e o Alisson Arouxa da Silva, de 20 anos, que é conhecido como Barriga. Eles estão de alta perigosidade. São suspeitos de terem assassinado o enorme Correia Tavares, que é conhecido como Índio. Esse crime aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano, lá na comunidade Raio do Sol, no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, o índio, que é a vítima, teria ameaçado um foragido, que seria integrante de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Depois disso, um outro líder de uma facção, conhecido como Lobo, teria dado ordem para que o Darcy e o Alisson reexecutassem o índio. Caiu a ligação da MEI, porque o programa é ao vivo. E é assim, minha gente, é assim. Olha só, 10h55, a audiência é muito grande lá na zona norte de Manaus. Quero mandar um abraço. Para quem, meu diretor? Lá do Nova Cidade? Alô, meu diretor. Caiu a ligação com o diretor. Um abraço para todo o Nova Cidade. Todo o Nova Cidade, minha gente. Todo o Nova Cidade. Olha só, gente. O que é que acontece? Dois marginais aqui mataram, são responsáveis por matar um homem de 26 anos com 14 tiros mesmo. 14 tiros! Não foi um, não foi dois, não foi três, foi 14 tiros, meu povo! Há o mandado de um traficante! Há o mandado de um traficante! Aí, quando eles são presos, aí fica assim, ó. Fica assim, ó. Não sabe, não sei, não fiz, não sei quem mandou, não, não sou culpado. Meu amigo, esses caras não sabem nem o que fazer na vida dele. Olha só, eu vou trazer a MEI de volta para explicar mais, dar mais detalhes sobre este caso. Alô, MEI! Oi, Luiz, estou de volta, perdão, caiu a ligação, vamos continuar aí, noticiando a prisão dessa dupla. Como eu havia falado, a vítima teria ameaçado de morte, o Forajito, experiência grande de uma fação sinosa, e em seguida, o Darcy e o Alisson teriam tido a ordem de um outro líder de uma fação conhecida como o Lobo, para que eles executassem essa vítima, que seria um índio. Foi quando eles pegaram a vítima, levaram para uma área de mata, no Parque Nova Cidade, na comunidade de Raíssão, e chegando lá, eles dispararam todos os tiros contra essa vítima, que morreu lá no local. Mas, segundo o delegado tem de fim, ou está especializada aqui, no local de homicídio de sequestro, a dupla não é só assistente dessa morte, mas sim de outros homicídios que aconteceram aqui na capital, inclusive, de um duplo homicídio que aconteceu no dia 1º de outubro de 2012, e, inclusive, iam cobrir esse duplo homicídio lá em um condomínio na BR-174, onde eles chegaram a alugar um apartamento ao lado da casa das vítimas para que eles pudessem executar esses dois homens, que também, segundo a polícia, eram integrantes de uma facção criminosa e eles teriam migrados de uma facção para a última facção, pois, quando eles tiveram essa ordem aí para serem executados, agora, a cúpula segue para o prescrito da capital. Mais informações, Luiz, dessa visão, a gente traz mais tarde no jornal em tempo e fez de vida paz. Obrigado aí, Meixa Piyama, 10h58, meu povo, muito obrigado pela sua audiência, olha só, eu estou ligado nesse crime aí que eles cometeram em outubro. Antes de eu falar sobre isso aí, Dona Regina, que está nos acompanhando do Jorge Teixeira 4, um grande abraço, minha amiga Andresa, o quê? Andresa Benício, obrigado pela sua audiência, obrigado da visão, obrigado, Cauã, que também está com a gente, um abraço também para a Andresa Silva, lá do Lírio do Vale, que mandou esse recado no meu direct, um abraço para ela e para toda a família Brasil. Então, gente, obrigado pela sua audiência, 10h59, programa Na Mira em primeiríssimo lugar, meu povo. Olha só, esse caso desses camaradas aí, de outubro, eu estou ligado nessa parada aí, sabe por quê? Porque eles dois são responsáveis pela morte de um pai e tinha um filho nesse condomínio lá na Zona Norte de Manaus, na Zona Oeste, na verdade, próximo ao Tarumã, se eu não me engano. E aí, o que é que eles aconteceram? Eles fingiram alugar um apartamento lá naquele local para tentar encontrar as duas vítimas que eles fizeram. Eles pegaram, entraram na casa, conseguiram, né, e aí mataram com atiro de arma de fogo, minha gente. Entendeu? Então, olha só, gente, obrigado pela sua audiência, 10h59, Wanda da Compensa 1, quem mais? Jorjão, de Campos Elisos, Oliveira e Ana, meu fogo, é muita gente que eu não consigo não arretar tudo. Beleza? Vamos para a próxima matéria, gente, porque está finalizando o programa já, já, hein? Então, vamos bem rapidinho, beleza? Uma oração, uma oração, olha só, sangue de Jesus tem poder. Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de dois homens envolvidos em roubos no bairro do Lire do Vale, do bairro que eu acabei de falar, minha gente. Traz aqui na tela do Namira. Marcos André Pardo do Monte, de 32 anos, e Ericsson Ribeiro de Souza, de 27, foram presos em zonas distintas da capital. Marcos é suspeito de roubar um mercadinho no Lire do Vale, no dia 16 de fevereiro. Ele atuou sozinho e levou a renda e o celular do proprietário do estabelecimento. Já Ericsson, vulgo rato branco, é suspeito de participar de uma organização criminosa que atua em roubos a residências. Alguém conhece, um conhecido, um pintor que esteve na casa, alguém que prestou um serviço, visualiza, imagina que aquela vítima tem grande potencial econômico. Ericsson já tem passagem por homicídio e porte legal de arma de fogo. Os dois vão responder por roubo e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Obrigado aí, Mariana Rocha. 11 e 1, obrigado pela sua audiência. Qual é o nome da senhora? Dona Rosana do Petrópolis, um grande abraço. Meu povo, o nome do cara, o apelido dele era rato, mas esse bicho está muito grande para ser rato, ó. É muito grande, que nem a bicha criminal dele. Gostava ali de roubar estabelecimentos, comércio, tudo, tudo. Vinha uma pessoa na rua e queria roubar. E participava de uma organização criminosa responsável por isso. Vem cá, Valdir, vem cá, Valdir. Mais um belíssimo trabalho da polícia que tira de circulação o líder de uma organização criminosa especializada em roubar comércios, empresas, lá no Lírio do Vale, Valdir. Exatamente, Luiz. Esse é o ponto, é o ponto fundamental que nós sempre comodamos aqui. o que nós queremos aqui é os chefes. Nós queremos aqui mostrar exatamente esse rato de esgoto na minha tela. Na minha tela, o que nós temos? Só esse. O que nós queremos mostrar aqui é exatamente isso. Os grandes, meu amigo. Não é só os ladrões de galinha, não. Esses grandes aqui, ontem, nós tivemos fazendo umas matérias no Iranduba. Tem alguém no WhatsApp? Tem uma mensagem do WhatsApp, diretor? Tá, tá. Temos, nós temos, ontem nós tivemos ontem no Iranduba e me falaram que na maioria das vezes, quando as equipes estão nas ruas fazendo o trabalho delas, eles intimidam. Não permite que a equipe entre em determinados lugares. Em vielas, algumas desse tipo, ruas. Então, Luiz, eu te falo, vou mandar um recado direto para os vagabundos, para os marginais. Quando o Valdir for fazer as matérias, vocês falam, Valdir, aqui não pode. Venha comigo e fala, não pode, para mim, faz eu voltar. Faz eu voltar, Marginal. Voltei, vou voltar mais uma vez no Iranduba, mas em outro horário, à noite, aqui também, na cidade, à noite, que eu quero encontrar os donos da rua lá. Aqui não pode filmar, aqui não pode fazer gravação. Desliga a câmera. Manda o Valdir desligar a câmera. Manda. Mas venha preparado. Não venha só, não. Venha só dois, não. O que é que nós temos aqui de mensagem, diretor? Tu fica falando que eu tenho mensagem e não aparece. Aqui, Valdir, aqui, aqui, Valdir. Me dê mais detalhes. Preciso de mais detalhes. Quais são os detalhes? Eu quero detalhes, tipo, nome, sobrenome, porque como tem o rato, o ratinho acabou de aparecer sendo preso, deve ter lá o mergulhão, deve ter lá a piranha, deve ter lá a piraíba, deve ter o gatinho. Então, meus amigos, me dê detalhes, me dê detalhes. Eu gosto de ir atrás de gente grande, de gente grande. Luiz, temos que chamar agora a nossa... Não, é, não, é, agradecer, calma, rapaz. Calma. Não, então se é pra agradecer, eu vou mandar o meu abraço. Eu mando o seu abraço. Posso? Pode mandar. Então, na fila. Falcão, meu amigo, você que sempre solicita, que eu sempre esqueço, mas hoje, vou mandar o meu abraço. O Falcão é o cara do lado do bairro Santo Antônio, que ajuda muitas pessoas, é um cara do coração 100%, coração imenso. Falcão, meu amigo, um forte abraço. Eu quero aproveitar também, mandar um abraço pro pessoal também que nunca nos abandonou. Sabe quem é? O pessoal lá da vila, mas é lá da vila do Careiro da Vaza, não é nem da cidade, é da vila mesmo. E também o pessoal da cidade, mas o pessoal da vila é firme e forte conosco, Luiz. Obrigado pela sua audiência, minha gente. Amanhã... Amanhã não, olha, não querem trabalhar no sábado e domingo, não, gente. Segunda-feira, nós estaremos de volta. Olha só, gente, deixa eu dizer o seguinte, quero mandar também um abraço especial para a minha esposa, né? Que hoje é o Dia Internacional da Mulher e graças a Deus é o primeiro Dia Internacional da Mulher que eu estou ao lado dela. E claro, a gente vai comemorar, não é isso, Luiz? Me colocou no bico de sinuca agora, né? Vai lá, mano, fale da sua mulher. Então, meu amor, um beijo, me aguardo, está chegando. Agora vamos chamar ela. Um bom final de semana para vocês, agora nós vamos chamar e já desejando também, traz para cá, Tony, gira aqui, vem para cá. Hoje nós estamos assim. Vamos aqui, ó. Diretor, olha para uma tela, diretor manda olhar para a outra. Aqui, ó, aqui nessa tela. Vamos nessa, vem com a gente, Tony. Aqui, ó, a gente vai chamar uma mulher que faz a diferença, não só aqui na emissora, como na sociedade amazonense. Marcia Lasmar, muito bom dia, minha amiga. Bom dia, Luiz, muito obrigada, Luiz. Eu fico feliz que você me veja assim, mas tem muita coisa para aprender e muita coisa para crescer ainda. Oi, Valdir, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Já dei meus parabéns, né? Já, já deu os parabéns. O Luiz Rodrigues também já deu os parabéns aqui. Já tirou graça aqui com as meninas e tudo. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada, Valdir. Bom programa, querido. O programa foi ótimo. Muito obrigada. Segunda-feira a gente se vê de novo, viu? Estamos de volta segunda-feira. Tchau, tchau.